Era uma vez um menino. Ele sempre andava pelo seu bairro, onde tinha muitos amigos. Certo dia, quando andava pela calçada... Que absurdo! Vai agora para a diretoria! O que você fez com a calçada? Eu gostei da calçada. Que absurdo menino! Você está expulso da escola! Vai embora daqui! Tchau! Vai embora para a sua casa! Quando, moleque, eu fui expulso da escola. Mas por que, parceiro? Porque eu... porque eu gostei dessa... Uma professora? É! Nossa! Não sai para o cinema do meu colega não! Sai de fora! Tá tão triste! Mas por que? Eu perdi meu olho! Por que? Não sei! Você está em brincar? Deixa eu ver! Vou rodar para a noite! E aí? Oi! Oi! Lívia, vem aqui! O que que você fez, meu irmão, que você tinha plantado? Mostrei esse papel! Basta, sua porta agora! Vai! O que que você fez, mãe? Porque sua mãe está chorando até agora! Meu Deus, só deu pra mim! Que absurdo! Sai de casa agora! Ô moleque, o que você tá fazendo aí? O pai é a equipe do seu adeus de casa. Por que é isso? Porque eu mostrei isso. Que bem surdo, menino. Tá preso. Vai com a DP. Vamos. Prende ele. O céu, filho do céu. O que você quer? Eu quero ver. Dá uma caixinha. Um jeito que eu vou. Eu vim buscar mais coisas que eu fiz que eu li hoje. Calma aqui. Livre estou. Livre estou. Não posso mais segurar. Livre estou. Livre estou. Eu saí pra não voltar. Finalmente eu vou ler esse papel hoje. Não. Tchau. 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 Eu vim buscar mais coisas que eu estou livre hoje. Atenção, pode vir, vai lá! Próximo! Olha para a câmera, dá um tchauzinho! Manda um beijo! Boa! Beleza! Linda mamãe! Jogui! Amém para você! Hang Lose! Lindo! Beleza! Aplausos 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 Aplausos